Carne de primeira, como isso é bom! Com precinho baixo, vai até o filé miô! Patinho, nove quarenta e nove, coxão duro nove quatorze, a cem cinco e sessenta e nove, paleta cinco e noventa e nove, peito linguaro, três e setenta e nove, ofertas válidas para o estado de Pernambuco. A picanha tá no ponto, todo mundo também quer, que delícia de filé miô! Segunda-feira de carnes, no Bonanza é tudo de bom!